Meu nome é Lindomar Dias e esse é o canal Vida de Caçador A galera sempre me pergunta, Lindomar, qual a arma que eu devo usar para a caça do javali? E eu sempre falo para a turma, a primeira arma é uma boa faca E uma faca que eu indico aí, sem medo de errar aí, é a Embel AMZ Uma bela lana que aguenta todos os serviços e que você vai desenrolar bem com essa faca no mato A segunda arma para backup, um revólver no calibre .357 ou no calibre .44 Mago É uma boa opção de arma, eu prefiro .44 Mago, mas para mim eu não uso espingarda Eu uso que eu casco no cachorro e vou junto com a cachorrada, então eu preciso de mobilidade E agora para a galera que me pergunta, Lindomar, qual arma que eu devo usar para me caçar na palhada, caçada noturna Galera, está aqui a arma ideal A Mosberg calibre 12, capacidade de 10 disparo, 10 mais 1, semi-automática Arma de altíssima qualidade, padrão americano, aqui é indiscutível Aqui é a arma, aqui é o suplassumo da calibre 12 Aqui é o sonho de consumo de qualquer caçador que quer derrubar um porco correndo Essa aqui é a arma, super indico, calibre 12 Mosberg semi-automática Essa aqui derruba mesmo É isso aí galera, até a próxima aí Tchau Tchau